Fala galera, vamos iniciar mais uma aula aqui sobre Bubble. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre filtros, um filtro que a gente pode aplicar no nosso aplicativo Bubble. Pode ser em grupos repetidores, grupos normais ou até em textos mesmo, dá para aplicar esse tipo de filtro. Primeiramente agradecer aos 1.265 inscritos. Se você curtiu, curte, comenta, compartilha esse vídeo, isso ajuda muita gente e se inscreve no canal. Quem quiser, o curso está disponível, é só acessar o link aí embaixo e estamos juntos. Bom, o filtro que a gente vai aplicar é o do tipo de filtros que a gente tem no Excel. Então a gente tem uma tabelinha aqui que eu criei aqui, que ela é referente a ativo, se o usuário está ativo ou não está ativo, o nome do usuário, o curso e o sexo. A gente vai aplicar esse tipo de filtro, vai tentar aplicar esse tipo de filtro lá no nosso aplicativo Bubble. Então vamos lá, existem várias formas de você utilizar filtros, criação de filtros no Bubble e eu acredito que essa seja a forma até a mais correta de se aplicar. Não quer dizer que seja a única ou que seja correta, para mim é a forma mais correta. Então vamos lá, peço desculpas pelo barulho, é porque está tendo obras aqui, aqui perto, então o barulho acaba sendo alto, mas vamos lá. Então vamos lá, com o nosso aplicativo Bubble aqui a gente tem o nosso banco de dados, que tem todos os elementos que a gente tinha nessa tabela aqui, beleza? A gente vai aplicar um filtro para essa tabela de usuários, não é a tabela users, é a tabela de usuários. Então vamos lá, primeiramente a gente vai vir aqui no nosso design, vamos colocar um grupo repetidor. Esse grupo aqui vai puxar todos os usuários, então vamos puxar usuários, beleza? Beleza, sem distinção nenhuma, só usuários, beleza? E aqui a gente vai puxar o nome, o nome do usuário. Vamos colocar tudo aqui de uma vez, nome, usuários, o curso, usuários, sexo e usuários, se está ativo ou não está ativo. Vamos renomear cada item aqui, usuários, nome, aqui a gente joga para baixo, sexo, joga para baixo, ativo, aqui também, né? Vamos salvar para ver se está correto, ok? E vamos renomear todos aqui, então aqui vai ser o nome, aqui vai ser o curso, curso, ok? E aqui o sexo, e aqui situação. Situação. Ok, vamos salvar, vamos ver aqui como é que vai ficar. Vamos ordenar aqui tudo certinho. Vamos tirar o espaçamento também, né? Então vamos lá para o espaçamento. Acho que a letra a gente tem que diminuir também, vamos colocar um 12 aqui. Ok, aqui já vai pegar tudo. Vamos centralizar. Primeiramente vamos ver se está pegando todos os itens lá do banco de dados. Beleza, pegou. Pegou 4 itens, vamos colocar aqui para puxar todos, né? Puxar todos aqui, vamos diminuir isso aqui. Colocar, sei lá, quantos pixels tem esse aqui? Esse aqui tem 70 pixels, então vamos colocar aqui uma altura de uns 71, tá? Ok. Vamos visualizar, vamos ver como é que está. Beleza, a gente já puxou todos os itens. Sem distinção nenhuma. Então vamos colocar esse item aqui. Vamos colocar um texto aqui para a gente contar também, né? Repetidor group, vamos vir aqui. Vamos puxar do grupo repetidor, listar e vamos contar. Vamos ver quantos usuários que tem aqui. Tem 14 entradas lá, vamos ver se tem 14 mesmo. 14, né? Ok, 14. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente consegue fazer esse filtro, tá? Vamos copiar essas mesmas ações. Vamos colocar tudo dentro de um grupo para ficar mais organizado. Colocar esse aqui e esse aqui, ó. Deixa um espacinho para colocar os filtros aqui em cima. Ok. Beleza, esse aqui está sem filtro, esse aqui vai estar com filtro, tá? Centraliza tudo, centraliza tudo. Então como é que a gente faz essas ações de filtro? A gente vai fazer através do workflow, tá? Vamos filtrar aqui por certas ações. Deixa eu pensar o que eu posso fazer com o filtro. Fazer como drop? Acho que drop seria mais fácil aqui para o vídeo, tá? Poderia fazer com botões, poderia utilizar qualquer tipo de entrada, tá? Mas vamos utilizar drop? O drop a gente tem aqui um, dois, três, quatro tipos de filtros que a gente pode aplicar, tá? Então vamos dar um pouquinho mais de espaço aqui. Vamos jogar aqui para baixo. Beleza, o primeiro filtro vai ser o filtro de nome. Beleza, ele vai puxar o dado dinâmico lá de usuários, todos os usuários. Users. E vai puxar aqui o nome, ok. Vamos puxar aqui embaixo aqui os outros tipos de filtros também. Usuários aqui vai ser o curso, então vamos trocar o nome aqui, curso. Ok. Opa. O curso aqui vai ser o sexo, sexo. Depois do sexo tem se está ativo ou não, né? Situação. Situação. Ok, centraliza tudo. Centraliza, centraliza. Vamos ver como é que está aqui, tá? Ok, está puxando todos os nomes. Beleza. Ok. Situação. É, situação pegou todos aqui. Vamos deixar assim, tá? Ih, pegou mais um item. Essa situação aqui seria melhor se a gente puxasse. Todas as opções. Ítens únicos. Ítens únicos. Vamos ver se consegue puxar só itens únicos aqui. Também vai ter que puxar itens únicos. Ítens únicos. Elementos únicos. Vamos ver se vai puxar aqui. Situação. Independente, ele puxa todos. Então, vamos agrupar todos aqui, tá? Grupar. Grup by. Vamos agrupar aqui por, no caso, vai ser situação. Então, situação. Ah, por situação não tem como a gente agrupar. Situação vai ter que ser yes ou no. Tá bom. Sexo tem como a gente agrupar aqui. Só para não ficar estranho, feio. By, grupar. Sexo tem porque ele é do tipo texto, né? Então, aqui vai pegar o sexo. Tá, vamos ver se vai agrupar eles aqui. Beleza. Curso. Vamos também agrupar aqui. By. By, grup. Ok, aqui é o curso. Isso aqui é só para a gente deixar mais bonitinho, tá? Curso. O nome também é único, né? Não tem nomes diferentes. É o mesmo nome. Então, tá, vai ficar assim. Ok. Então, tem nome. O curso. Sexo. Esse aqui, essa situação aqui, vai grupo, não tem como a gente agrupar. Se é yes ou no. Tá, então aqui, vamos colocar uma condição de yes ou no. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Hum... Charge. Deixa eu ver. Não vai, assim não vai funcionar. Usuários. Então, vamos colocar um dado, um estático aqui. Yes ou no, tá? Vamos ver se a gente consegue utilizar ele. Vamos visualizar. Vamos ver se a situação yes ou no, beleza. Naturalmente, o que muita gente faz para poder filtrar é simplesmente pegar o grupo repetidor. E eu também já fiz muito isso, tá? Mas pegar o grupo repetidor, vir em condições e pegar o drop, dar um gatilho aqui de valor. Quando ele, o valor tiver, não tiver vazio, vai pegar os dados lá do banco de dados de usuários. Desde que... Aqui a gente está pegando o nome. Desde que o nome seja igual ao que está no drop. Valor e o nome. A gente pode utilizar esse tipo de estratégia caso a gente não queira fazer um filtro, mas queira sim fazer uma pesquisa específica, tá? A gente consegue puxar o que a gente quiser lá no banco de dados, tá? Fernanda, consegue pegar Fernanda? Tudo certinho. Só que os filtros, naturalmente, eles não conseguem ser usados dessa forma. Porque vamos supor, se eu puxar a Gabriela, não tem por que a gente puxar o nome do curso, porque ele já está filtrado por ele. Então, isso aqui é como se fosse um filtro direto, tá? Então, como é que a gente consegue escalonar o filtro sem ficar utilizando muito as condicionais? Porque imagina, para cada condição que você for fazer aqui de alteração de nome, você também tem que alterar também o curso. Então, você tem que colocar na condição aqui. Se o drop do nome, o drop do curso não estiver vazio, você puxa aquele dado. Existe outra forma de filtrar, tá? Que é, nesse caso, existem várias outras formas, mas nesse caso eu vou explicar pelo workflow, beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte. Toda vez que algum drop for alterado, alguma entrada for alterada, a gente vai setar aquele grupo repetidor, beleza? Então, vamos lá, vamos lá, vamos começar aqui. No workflow, a gente vai fazer o seguinte. Toda vez que uma entrada, que entrada que vai ser? Vai ser o nome. Toda vez que o drop nome for alterado, a gente vai setar aquele grupo repetidor. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai setar a lista de qual grupo. Agora, a gente tem que saber qual grupo que é. O repetidor, vamos colocar um aqui na frente aqui, só para a gente saber o que a gente está pegando. Vamos tirar essa condição, essa condição não vai funcionar mais. Mas aqui a gente vai fazer o seguinte. Toda vez que esse grupo aqui for alterado, a gente pode simplesmente pegar do banco de dados, aí seria como se fosse uma condição que seria como se fosse ação de condicionais. Mas a gente não quer fazer isso. A gente quer fazer o seguinte, o grupo já está estruturado, beleza? O grupo já está estruturado lá da forma que ele está. A gente quer fazer com que esse grupo seja filtrado por alguma coisa que já está dentro dele e não que está lá no banco de dados, porque o banco de dados sempre vai pegar todos os itens. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente estruturou, fez um filtro, diminuiu o grupo, fez outro filtro, vai diminuir ainda mais esse grupo e assim por diante. Então, vai ser dessa forma. Então, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai pegar o grupo do repetidor. Toda vez que o nome for alterado, o input do nome for alterado, a gente vai pegar esse grupo, beleza? Vamos listar todos os usuários lá. Só que a gente vai aplicar um filtro aqui. Então, só a gente vir aqui, filtro, filter, e vamos colocar uma condição aqui. O que vai ser esse filtro? Bom, esse drop aqui é de nome. Então, a gente vai filtrar pelo nome. Tem que ser igual ao que está no drop e o valor. E aqui a gente vai entrar no nome. Fazendo dessa forma, a gente consegue realmente filtrar o item. Então, aqui a gente consegue colocar Bruno. Vai filtrar porque só tem um Bruno lá. Mas se tivesse mais de um Bruno, vamos colocar aqui uma nova entrada, que vai ser Bruno. Opa, aqui é o curso. Bruno, que vai ser engenharia. Se ele está ativo ou não, não faz por enquanto nada. Masculino e ok. Se eu fizer dessa forma, eu consigo puxar os dois itens aqui, beleza? Puxando o Bruno, eu consigo puxar os dois aqui. Ok. Mas vamos supor, agora eu quero saber que tipo de curso que é esse Bruno, tá? Administração e engenharia. Então, eu consigo filtrar dentro desse grupo mais uma vez. Então, como é que eu consigo fazer? Venho aqui, faço agora pelo filtro, pelo curso. Vou fazer a mesma coisa. Eu aconselho vocês, como vai mexer com filtros, tem muitas ações. Então, eu aconselho a vocês a criar pastas. Pastas do tipo filtro. E coloca todos os itens nessa pasta, tá? Para vocês não confundirem, porque vai ser muitas ações. No workflow, mais simples, mas vai ser ações. Então, vai ser qualquer... Quando tiver qualquer tipo de entrada, qualquer alteração, no drop de curso, vamos já colocar aqui na pasta de filtro. A gente vai setar. A gente vai vir aqui, elementos, display list. A gente vai listar o grupo repetidor 1. Vamos pegar o grupo repetidor 1 de novo, do jeito que ele está lá. Lembra, ele já foi filtrado. A gente vai refiltrar ele, tá? Filtro. Então, desde que aquela lista aqui já está pronta lá, já está listado, eu quero listar mais alguma coisa. O que eu vou listar aqui? Agora é o curso, né? Então, vamos listar o curso. Tem que ser igual ao drop, valor e curso. Ok. Fazendo dessa forma, a gente realmente consegue fazer esse tipo de filtro. Aqui eu tenho uma entrada do tipo filtro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu renomear, puxar pelo nome. Vou colocar essas mesmas informações aqui, só para vocês verem que estão funcionando igual um Excel. Aqui está no. A situação está no. No Bruno, o curso Engenharia e Masculino. Masculino. Ok. Beleza. Bom, se eu filtrar do jeito que eu vou filtrar lá, vamos filtrar aqui no aplicativo primeiro. Filtrei por Bruno, agora vou filtrar por curso, tá? Curso de Engenharia. Filtrou Engenharia. Aqui a gente só tem um item nesse grupo, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui a gente tem o Bruno. Vamos filtrar aqui por Bruno. E vamos filtrar aqui pelo curso. Engenharia. Então, agora a gente vai filtrar por sexo. Então, toda vez que uma entrada for alterada, do tipo sexo, vamos colocar lá no filtros. A gente vai vir no elemento, vamos listar os itens do grupo repetidor e vamos pegar o grupo repetidor de novo. Vamos fazer um refiltro nele, tá? Então, filtro. Filter. E vamos filtrar por... Aqui vai ser o sexo. Vamos filtrar por sexo. Aqui está no drop o valor. Ok. E tem um último aqui que é a situação. A situação a gente vai ver se a gente consegue filtrar aqui, tá? Porque lá no banco de dados está como yes ou no e aqui está como um dado estático, né? Então, vamos tentar ver o que a gente consegue fazer aqui. Situação. Vamos lá. Setar a lista. Grupo 1. Reptidor 1. 1. E vamos filtrar aqui. Filter. E aqui vai ser por ativo ou no. Vai ser igual, tá? O drop, o valor. Vamos aqui, então, já como ele está como um drop do tipo texto, vamos tentar formatar ele aqui de alguma forma que a gente consiga transformar ele como yes ou no, tá? User. Não, não é que não. Vamos tentar encontrar aqui, tá? Seria alguma coisa de converter. Não. Alguma coisa de formatar. Eu não sei exatamente o que eu posso fazer aqui. Então, vamos só... O que vocês querem fazer? Vamos fazer isso. Vamos fazer da forma mais simples, tá? Vamos pegar aqui. Vamos colocar um option set aqui. Situação, tá? Essa situação vai ser do tipo yes ou no. Ativo vai ser do tipo yes ou no, tá? Fazer da forma mais simples, né? Então, aqui. O yes ou no já vai pegar aqui como display. Então, ativo. E não ativo vai ser do tipo no, tá? O certo seria eu vir aqui e colocar usuários, o ativo yes ou no, como um option set, tá? Mas vamos tentar fazer dessa forma aqui, ó. Situação dinâmico. Vamos pegar aqui a situação. Vamos pegar aqui todas as situações, ok? E a opção de display vai pegar... tem que ser ativo, né? Deixa eu ver aqui, yes ou no. Option set. Yes ou no vai estar com ativo e não, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu atualizar aqui pra gente ver. Se vai pegar yes ou no. Pegou yes ou no. Consegui filtrar por aqui? Vamos ver a condição que a gente fez aqui. Na situação... Segurou o optidor. Vamos filtrar. O ativo foi igual ao que está no... O ativo aqui. Que ele já configura como yes ou no. Então, beleza. A gente já consegue filtrar. Então, aqui a gente consegue filtrar situação. Todos que estão em yes, certo? E todos que estão no não vai pegar porque é justamente isso. A gente já filtrou como yes. Então, dentro desse grupo não tem nada de no. Ele é um novo grupo com as novas informações. Então, a gente não consegue. A gente tem que apagar esse último filtro, tá? Então, aqui... Vamos filtrar aqui como yes, tá? Todos que estão aqui. E vamos pegar só os que estão em art, tá? Curso de artes. Consegue refiltrar aqui. Então, a gente consegue sempre cair, tá? O filtro é dessa forma que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer é resetar todos os filtros, tá? Não vem na minha cabeça aqui agora uma forma de resetar somente o curso, resetar somente o sexo ou o que for. Depois, quando eu filtrei uma vez, ele já fica lá no banco de dados. Pode existir alguma forma. Eu posso pensar em algum jeito de fazer com que essa situação ocorra. Mas aí, eu teria que estar trabalhando talvez o option settings, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Para o término dessa aula, vamos colocar um botão aqui de fechar, apagar os filtros. filtros. Deixa eu ver. Eu consigo fazer aqui um grupo aqui. Deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer aqui. Filtros. Filtros. Ok. Vamos deixar aqui assim. Porque sendo interessante a gente apagar os filtros já existentes, tá? E não só fazer filtros. Porque igual no Excel, eu consigo voltar aqui. Se eu quero puxar a Bruna, então Daniel, o que for, eu consigo filtrar. A gente vai pensar de uma maneira melhor para fazer isso aqui. Mas os filtros, eles são feitos dessa forma, tá? Depois que você tem um grupo filtrado, você consegue filtrar ainda mais. Esse voltar do filtro, que a gente tem que imaginar como é que a gente pode fazer. E, de preferência, não utilizar no custom settings. Deveria ser uma forma mais simples, tá? Deveria ter no bubble aqui alguma opção de voltar esse filtro. E não só simplesmente apagar. Mas sim apagar o último filtro. Aqui eu não vejo. Display list. Show. Próximo. Next. Clear. Go page. Scroll. Dá um scroll em alguma coisa, no elemento. Até tal item. Animation. Vertical. Pixel. É. Tem como fazer? Tem, mas a gente tem que pensar mais ou menos como é que a gente pode fazer. Mas o filtro, vamos fazer o seguinte. Toda vez que a gente alterar aqui, A gente vai colocar um item aqui, ó. Vamos colocar nesse grupo aqui, CustomStates aqui de filtro 1. Vai ser um texto. Filtro 2. Outro texto. Filtro 3. Outro texto. E filtro 4. Outro texto. Beleza. E aqui a gente vai puxar filtro. Filtro 1. Vou puxar aqui o nome desse filtro, o nome desse texto. Vamos ver se eu puxar. Não puxou ele. Text 1. Vamos achar ele aqui. O filtro está no grupo, né? É, o filtro está no grupo. Então, vamos pegar o grupo e vamos achar aqui, ó. Filtro 1. Beleza. Filtro 2. Grupo C. Filtro 2. Filtro 3. Filtro 3. E filtro 4. Filtro 4. Beleza. Toda vez que alterar, vamos supor, o primeiro filtro é esse aqui, tá? Vamos deixar na ordem que está. Toda vez que a gente alterar o nome, a gente também vai fazer o seguinte. A gente vai setar o grupo C, o filtro 1 e vamos colocar aqui o que está no drop ou o valor... Deixa eu ver se eu consigo filtrar pelo nome. É, pode ser. Filtrar pelo nome. Vamos copiar essa mesma condição no filtro de sexo. O filtro de sexo, ele vai ser o terceiro. Então, vamos colar aqui filtro de sexo e vamos colocar no drop e aqui o sexo, tá? E agora o curso. Então, curso. Curso, vamos apagar aqui. E o filtro 2, né? Que é o curso. A gente vai pegar o que está no drop e o curso. Ok. E tem o último lá que é a situação. Colar aqui e vai ser o filtro 4 e a gente tem o que está no drop. E o valor, beleza? E o ativo ou não, que vai ser de yes ou no. A gente vai ter que pegar o display. Vamos deixar como display, então. Vamos atualizar. E vamos ver os filtros sendo construídos aqui do lado, tá? Então, a gente filtrou pelo... Vamos filtrar primeiramente pela situação. Yes ou no. Vai ser masculino. Beleza. O curso. Administração. A gente começou de baixo para cima, então. De baixo para cima. E aqui a gente vai filtrar pelo nome. Pelo nome. Hylã. Beleza. Caso a gente queira trabalhar aqui em cima aqui os mesmos filtros que a gente trabalha aqui embaixo, da mesma forma. A gente vem aqui nesse drop aqui. A gente vai pegar todos os itens. Desde que... Vamos apagar isso aqui. Desde que... Vamos pegar o mesmo grupo que está aqui. Vamos vir aqui na condição desde que, no caso, a gente está puxando o nome. Então, o nome, ele tem que conter, ele tem que estar lá na lista. E o nome, todos os nomes, tá? Então, se o nome que a gente está filtrando, ele estiver naquela lista no grupo repetidor, ele vai aparecer ali. Se não estiver, não vai aparecer, tá? Então, a gente vai pegar... Vamos pegar essa mesma condição? Copiar. Apesar que a gente não vai poder copiar, né? Porque a gente tem que pegar os outros elementos. Então, curso, mesma coisa. Vamos fazer uma busca. Vai pegar todos os grupos, desde que o curso, ele esteja inserido lá no grupo repetidor. Então, grupo 1, lista e, no caso, aqui vai ser o curso. Então, todos os cursos. Então, beleza. O sexo. Então, o sexo vai ter que conter lá na lista. Opa, lista não, grupo 1. Lista a todos e sexo. Ok. Nesse caso, situação não tem como a gente fazer porque a gente pegou de um custom state lá, né? Custom state não, de um option set. Então, não tem como a gente trabalhar nessa forma. Mas aqui a gente consegue até filtrar os próprios inputs, utilizando o grupo repetidor. Aqui a gente consegue puxar todos, mas se a gente colocar aqui como curso de arts, tem 3 itens. Então, o nome só vai puxar 3 itens. Se a gente filtrar aqui, além de arts, filtrar ainda, só tem masculino. Não tem um feminino. Vamos colocar 2 masculino. Vai filtrar por 2 e o nome só vai puxar 2. E situação, não tem como a gente filtrar porque a gente, nesse caso, a gente trabalhou com options set. Então, é options set, então não tem como a gente refiltrar aqui. Mas, basicamente, é assim que se faz um filtro. E caso a gente queira excluir o filtro, a gente vem aqui e excluir filtro. Apertando nesse botão, a gente vem e dá um clear na lista. Qual lista que é? Lista 1. Dessa forma, a gente impede que o usuário volte. Então, vamos supor, se ele filtrou por Bruno aqui, não tem como ele voltar para outro Bruno. Porque ele está sempre filtrado pelo Bruno. E mesma coisa dos cursos. Administração e Engenharia não tem como ele voltar, porque as opções não tem. Então, ele teria que excluir o filtro. Acho que a melhor forma de a gente filtrar é dessa maneira. Utilizando a lista lá pelo workflow. Fazendo um display na lista, pegando o que está no grupo repetidor e filtrando através do grupo repetidor. Porque senão, toda vez você vai ter que filtrar com base no banco de dados. Fazer uma busca no banco de dados, desde que o input seja igual à informação que você quer e que está no banco de dados. E não seria uma forma tão eficiente quanto essa. Aqui você simplesmente excluir todos os filtros. Deveria, depois de excluir, setar todos os inputs que estão aqui. Então, aqui a gente tem 15. Mas se a gente filtrar aqui de novo por 1, que vai ter 1. Se a gente excluir, ele vai ter os 15 de novo. Então, vamos fazer a ação de excluir tudo também. Vamos ver se a gente consegue resetar os inputs aqui. Quando a gente clicar... Opa, a gente colocou uma ação aqui. Vamos apagar isso aqui para não atrapalhar. Quando a gente clicar no botão, a gente vai... Vamos tentar resetar aqui todos os inputs. Vamos ver se vai resetar os inputs. Então, eu filtrei por tudo. Só tem um para filtrar. Beleza. Vamos excluir. A gente não resetou os inputs. Então, o que a gente pode fazer para resetar os inputs? Não resetou porque ele não está no mesmo grupo. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos colocar ele aqui. Ver se a gente consegue resetar esses inputs aqui dentro desse grupo. Resetar inputs. Deixa eu ver. Apesar que isso não é um input, acaba sendo um drop, né? Acho que não tem como a gente resetar esses drops. Tem como a gente entrar dentro desse drop? Deixa eu ver aqui. Aqui, eu vou pegar todas as opções. Teria como a gente... A gente teria que arrumar um jeito de resetar esse input, tá? Display, scroll... Resetar... Resetar... Deixa eu dar um foco... Nesse elemento... Nesse elemento... E depois resetar... Vamos ver se a gente consegue resetar ele aqui. A gente não consegue resetar ele. plugin custom... Clear lista... Reset data... Que está dentro de um grupo. Aqui vai resetar a data do grupo. Grupo C... Grupo A... Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Primeiro... Aí dá, está vendo? O que acontece? A gente tem que resetar tudo que está dentro do grupo. Então, a gente pode até voltar isso aqui para cá. Vamos excluir aqui. E a gente vai resetar tudo que está... Dentro desse grupo aqui. Toda vez que eu clicar no botão. Então, se eu filtrei tudo que eu queria filtrar... Vamos filtrar? Opa! Excluir aqui. Vamos filtrar aqui. Excluindo... Filtrou tudo. Eu quero excluir todo o filtro e todas as entradas aqui. Mas a gente tem que estar dentro do grupo. Não tem como. A gente tem que colocar dentro desse grupo aqui. E quando eu excluir... Eu reseto tudo que está no grupo. No elemento A. Vamos ver aqui. É bem que funcionou, né? Eu que não me reparei. É, não. Funcionou, gente. Eu vou viajar aqui. Não precisa estar realmente dentro do grupo, não. Vamos atualizar aqui, né? Porque eu pedi para atualizar. Mas aqui, se a gente filtrar tudo por alguma coisa... Está aqui nome. Opa! Juliano. Sociologia. Sexy. E aqui está como eS. Se eu excluir o filtro, eu consigo resetar tudo que está aqui. Então, dá. Então, funciona. Eu não preciso necessariamente resetar os inputs, né? Só resetar o grupo já funciona. Atualizar. Sociologia. Sexo. E aqui está como eS. Eu consigo resetar tudo. E pega todos os itens de novo. O 15 está aqui embaixo, tá, gente? É porque ele saiu um pouco aqui. Mas o que mais que a gente teria que fazer? A gente teria que resetar esses filtros aqui. Então, eu pegaria o grupo C. Deixa eu ver se eu consigo resetar o grupo também. Tenho que resetar inputs não. Vamos resetar outro grupo, que vai ser o grupo C. Então, grupo reset data do grupo C. Porque a gente consegue, em teoria, resetar. Se resetar também os custom states, a gente não precisa resetar cada item lá do custom. Situação aqui masculino. E aqui está como eS. É. Os custom, às vezes, a gente vai ter que resetar um por um. Então, vamos vir aqui em setar o item, que vai ser o grupo C, todos os filtros. Filtro 2, filtro 3, filtro 4 e filtro 1, tá? Vamos resetar todos aqui. Esse reset, o reset do grupo C não deu. Então, a gente vai ter que resetar um por um. Então, atualizando. A gente consegue resetar tudo que está aqui. Beleza. Então, galera, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha ajudado. Se curtiu, comenta, compartilha, ativa o sininho e é isso aí. Se inscreve no canal e também, se possível, se inscreve lá no curso. Está bem legal. Beleza? Tamo junto e falou.